Agora com salões completamente renovados e decorados, a Oasis realiza sábado 10 de março a partir das 5 da tarde as tradicionais cantigas ao desafio. De Fall River, José Plácido, de Toronto, Vasco, Aguiar. Da terceira, Maria Clara. De São Jorge, António Isidro. Marques já a sua mesa ao lugar, aproveitando para fazer o mesmo para a segunda festa de aniversário dos amigos da Lomba da Maia, 21 de Abril, com o Starlight. Oasis 905891-7777. Oasis Convention Center, 1036 Lake Choreste, um oasis da nossa cultura, dia 10 de março.